E agora o recado é importante aí a muitos moradores, viu? Porque oito bairros de Joinville vão ter o abastecimento de água comprometido agora no domingo, tá? Quem chega pra conversar com a gente agora aqui ao vivo é o Micael Mello. Ele tem as informações sobre esse assunto e agora então traz pra gente, principalmente, ó, já tem gente esperando pra saber quais bairros, Micael, terão o fornecimento aí interrompido no domingo e qual o motivo. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde pra quem tá acompanhando o Balanço Geral nessa sexta-feira. Como você falou, essa interrupção do serviço vai acontecer no próximo domingo, então falta pouco. As pessoas já podem se preparar. O motivo é o seguinte, vai ter uma obra no reservatório que fica no bairro Bom Retiro, na zona norte aqui da cidade. Vai ser feita a troca ali de um registro e isso vai melhorar também o abastecimento depois nas próximas semanas, nos próximos meses. Ou seja, vai ter esse pequeno transtorno agora no domingo, mas é um mal que vem para o bem. Agora sim vou falar pra você dos bairros que vão ficar sem água, que podem ficar sem água durante esse domingo. São os seguintes. América, Bom Retiro, Costa e Silva, Iririú, Jardim Sofia, Santo Antônio, Ságua Sul e Zona Industrial Norte. Esses são os oito bairros que devem ficar sem água nesse domingo durante todo o dia e já na madrugada de domingo para segunda-feira. Esse abastecimento deve retornar ao normal. Por enquanto são essas as informações. Volto com você ao estúdio. Obrigada então, Micael. Consumo consciente. Se por acaso o pessoal quer mandar aí no grupo da Ronde Mora, de um desses bairros, ou no condomínio também residencial, vai lá no nosso portal Unidemais que essa informação também está lá. E é um serviço e tanto para o pessoal ficar sabendo. Em domingo agora oito bairros. Portanto, consumo consciente. E é um serviço e tanto para o pessoal ficar sabendo.